Olá, candidatos aos concursos vestibular da Unicentro, tanto o vestibular quanto o PAC, Programa de Avaliação Continuada. Eu sou Ari, estou coordenador da equipe que corrige as redações do vestibular e hoje eu estou aqui então para dar umas dicas sobre a redação do vestibular, do que o aluno pode, o candidato pode ou não pode fazer na redação, ou seja, aquilo que nós observamos como estamos lendo o texto do candidato. Nós avaliamos seis critérios que utilizamos para a correção das redações, ou seja, aquilo que é cobrado na redação. Observamos o título, o tema, a coerência, a tipologia textual, o emprego da norma padrão e a coesão. São esses itens e é sobre cada um deles que eu pretendo falar com vocês, além de outras dicas que surgirão durante a nossa fala. O título. O título, ele é bastante importante na redação porque ele vale uma nota e até uma nota significativa. O que o candidato precisa tomar cuidado com o título? O título, ele é uma síntese de todo o texto que o candidato desenvolveu ou que pretende desenvolver ali. Então, o título precisa estar coerente com o que foi proposto pelo acadêmico, pelo candidato, perdão. É muito comum o candidato nos perguntar, professor, eu esqueci o título, deixei, não coloquei título na minha redação. Vou tirar zero na redação? Não. O candidato vai perder nota naquele item título. No entanto, ele pode ter nota nos outros critérios e não zera a redação. O candidato terminou de fazer ou escrever o texto e lembra dessa nossa fala e diz, o professor disse que a gente precisa colocar título, mas ele não sabe o que colocar, ele fica numa confusão e ele pega uma cópia do comando e pega o mesmo tema proposto para a redação e coloca ali como título. Ele terá uma nota para esse título, mas não é uma nota significativa. Então, o texto do candidato, o título precisa ser bem criativo e coerente com aquilo que ele propôs a escrever. Outro item avaliado, outro aspecto, é o tema da redação. O tema normalmente é estabelecido pela aquele que elaborou a prova. No vestibular da Unicentro, de modo geral, são propostos três temas. Desses três, o candidato escolhe um deles e vai desenvolvê-lo. Claro, a escolha do candidato é de acordo com a afinidade que ele tem com o texto, de acordo com mais leituras, etc. Também nos questionam, professor, eu preciso escrever sobre os três temas? Não. Dos três, ele vai escolher um e vai desenvolver o tema. No tema, se o candidato fugiu ao tema, aquilo que nós chamamos de fuga ao tema, a redação toda é zerada. Então, o candidato vai tirar zero na redação, portanto, está eliminado do concurso. O candidato tenta escrever o texto, sabe alguma coisa a respeito, ele não foge àquilo que foi proposto pelo comando, mas desenvolve de forma tangencial ou fragmentada. Ele vai ter uma nota no item tema, assim também bastante reduzida. Então, o candidato precisa estar muito alerta ao que está sendo proposto no comando da prova. É comum acontecer também que o candidato, às vezes ele fez uma prova, uma redação, lá na escola do ensino médio ou no cursinho, e o professor, que corrigiu, atribuiu uma nota 9, 10, que é bastante significativa, e o candidato vem, então, com esse texto pronto na cabeça e diz, é esse texto que eu vou desenvolver no vestibular. E esquece de ver o que está sendo proposto no comando daquele concurso especificamente. O candidato até escreveu muito bem, o seu texto é preciso, é coeso, é coerente, muito bem escrito, no entanto, houve fuga ao tema e o texto, então, será zerado, consequentemente, o candidato estará fora do concurso vestibular da Unicentro. Outro item em relação à coerência textual. A coerência, um texto para ser texto, há necessidade de que ele tenha uma coerência, ou seja, um fio condutor que conduz o raciocínio até o final do texto. Vale dizer, então, que o aluno não pode entrar em contradição da ideia da tese que ele está defendendo ali no seu texto. Bastante comum também, o candidato começa a afirmação defendendo um ponto de vista e, de repente, ele se põe contrário a essa ideia. Então, faz com que o texto não seja coerente e isso vai prejudicar, com certeza, o texto. Em o texto sendo incoerente, obviamente, ele deixa de ser texto. Deixando de ser texto, o candidato vai zerar também a redação ou apresentar aí acentuada desestruturação nessa questão da coerência. Ainda, outro item que se avalia é a tipologia textual. Lá, quando eu falava do tema, eu insisti que o candidato seguisse fielmente ao proposto no comando. Lembrando ainda que são três temas que a Unicentro normalmente propõe para que o aluno escolha um deles. E cada um deles tem um comando específico. Só para título de exemplo, pegando aqui o tema 1 do último vestibular de 2019. O comando, ele apresenta, então, um texto de apoio ou textos de apoio, fragmentos extraídos de jornais, revistas, artigos científicos e outros, e apresenta os textos. Por questão de tempo, não lê-los aqui, mas veja o que pede o comando do tema 1. A partir da leitura dos textos selecionados e com base em seus conhecimentos, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema fake news no ambiente digital e suas implicações sociais na atualidade. Estou chamando a atenção aqui para que o texto pedido, solicitado no comando, é um texto dissertativo argumentativo. Então, o aluno não pode, ao dizer aluno, substitua sempre por candidato. Ao dizer o candidato, não pode fugir a isso. Ele é muito bom para escrever uma narrativa, então ele chega e escreve uma narrativa quando o texto, a proposta foi dele escrever um texto dissertativo. Às vezes o aluno, o candidato, tem uma facilidade muito grande com poesia, com outros tipos de textos que não é o dissertativo. Ao fazer isso, ele fugiu a tipologia proposta e, fazendo isso, o texto também é zerado, consequentemente, zera a redação como um todo. Então, muito alerta ao que está sendo pedido pelo comando. E essa relação também se faz com o tema que não pode se escrever outra coisa diferente daquilo que foi proposto no comando. Então, bastante alerta, candidatos, à tipologia, ao que está sendo pedido no texto, independente da sua facilidade de escrita na modalidade de qualquer outra tipologia. Ainda, outro item avaliado é o emprego da norma padrão. É claro que o texto escrito se espera que o candidato escreva de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Nesse item, o que que observa o corretor da redação, o que que ele vai observar? Tudo aquilo que você imaginar, erro, abre e fecha aspas, na língua portuguesa. Então, problemas de ortografia, problemas de pontuação, problemas de regência verbal, de concordância verbal, nominal, de sintaxe, de semântica, acentuação gráfica, enfim, tudo aquilo que você imaginar que seja problemas de erro na língua portuguesa, na modalidade escrita da língua, o corretor vai observar. E tem erros e erros. Tem aqueles que nós consideramos errinhos e aqueles que são erros que consideramos graves. Por exemplo, a palavra táxi, que o aluno escreve T-A-Q-U-I-S-S-I. Então, esses são os erros mais gritantes e que a gente considera bastante. Então, são erros assim, gritantes e os errinhos bobos. Falamos errinhos bobos, às vezes é uma troca de S por Z, de X, etc. Há uma tolerância em relação a isso, de até 20 erros leves, o candidato não zera o item emprego da norma. Permita-me aqui, então, ser um pouquinho redundante. Se o candidato fugiu, voltando, esqueceu o título, ele vai perder nota apenas no item título. Se ele fugiu ao tema proposto, ele tem zero na redação inteira. Se ele zerou a coerência, automaticamente zera também o texto todo, a redação toda. Na tipologia, caso de fuga à tipologia, ele zera também o texto. No emprego da norma, não, ele pode até zerar aquele item. Mas vocês vão te convir comigo que um candidato que tenha mais de 20 erros, 20 erros ou mais, e erros às vezes gritantes em relação à norma, o candidato que isso faz, consequentemente, a sua nota vai diminuir também nos outros itens, porque ele não vai ter condições de desenvolver o tema proposto. E, por fim, a coesão textual. A coesão, o professor, o corretor, vai avaliar ali o uso de todos os conectivos presentes no texto, se eles são adequados ou inadequados, como ele está usando isso. A coesão vai contribuir e muito para a coerência do texto. Então, são os elementos que costura, que estabelecem, que contribuem com o estabelecimento ali da coerência. Então, o uso de pronomes, o uso das conjunções, enfim, uma série deles são chamados de elementos coesivos utilizados no texto. São esses seis itens que nós observamos no momento em que estamos corrigindo a redação. A redação do vestibular da Unicentro, ela é lida por dois professores distintos e em momentos também distintos, as notas são imediatamente recolhidas e um professor não tem noção da nota que o outro atribuiu. Em havendo uma incompatibilidade de nota, a redação será corrigida por um terceiro corretor, ou seja, a terceira correção da redação, para ver qual dos dois professores anteriores se equivocou ou se está ali coerente. Essa terceira correção já é feita para beneficiar o candidato em caso de qualquer dúvida. que o candidato, às vezes, ele pode imaginar, e isso é possível, que a redação do vestibular não é lida, ela é apenas preenchida, o texto. No dia do concurso vestibular, vocês receberão uma folha como essa que vocês passarão a limpo a sua redação, ou seja, essa aqui que é a que será recolhida. Tem um lugar aqui específico para assinatura do candidato e ele vai assinar, depois disso, ela vai ser picoteada e mandada, então, para o corretor da redação. Estava dizendo, então, que o candidato, às vezes, pensa que o texto não é lido e eu digo, eu escrevo, qualquer coisa serve. Eles vão ver apenas que eu preenchi todo o espaço ali que era. Olha, lamento em dizer, infelizmente, isso não acontece na Unicentro. Todos os textos são lidos e são lidos, às vezes, até três vezes, dependendo da necessidade. Para ilustrar, então, dizendo que eu separei algumas dicas que o candidato precisa tomar cuidado. Terão nota zero as redações que não escreverem o número de linhas suficiente, ou seja, vestibular da Unicentro, o número mínimo de linhas são 17 linhas e, no máximo, 22 linhas. O candidato não pode escrever 16 linhas, assim como não pode escrever 23. Então, é bastante rigoroso esse critério aí da contagem de linhas. Às vezes, os candidatos nos perguntam, professor, como vocês fazem essa contagem de linha? Se eu escrevi uma palavra apenas na linha, no meio do texto, essa linha é contada ou não? O título, ele entra no número de linhas? Respondendo, o título não faz parte do número de linhas. Então, se o candidato usou a primeira linha para colocar o título da redação e escreveu 17, entende-se que ele escreveu apenas 16, será zerada a redação por número de linha insuficiente. Portanto, o título não faz parte da redação. O candidato está lá escrevendo e vai passar, por exemplo, para o segundo parágrafo e, na última, lá no finalzinho da linha, ele quis escrever, vamos citar aqui, para exemplo, a palavra para-na. Ele escreveu para um hífen na. Na outra linha ficou a sílaba na e ponto, e ele pula para a linha seguinte, abrindo, então, um novo parágrafo. Esse na, daquela linha que está no meio do seu texto, é contado como uma linha normal, desde que ele caiba naquela paragrafação ali que o candidato se propôs a fazer. Mas o inverso também é verdadeiro. Se na linha 22 o candidato escreveu a mesma palavra para-na e colocou-na, na linha 23 o texto é zerado porque ele ultrapassou o número de linhas. Há uma coerência porque se eu contei lá na décima terceira, décima segunda linha o-na, é óbvio que eu terei que contá-lo se o inverso também se realizar. Ainda em relação ao número de linhas, é preciso que o candidato tome muito cuidado com o espaçamento irregular. Às vezes, permitam-me aí o termo, existe aquele candidato que é malandro ou espertinho, que escreve numa linha que caiba cinco, seis palavras ou mais, ele escreve duas, três. É necessário, pula dois centímetros e continua escrevendo. Nesse ponto, ele até irrita, de certa forma, o corretor que diz, pô, o cara está me chamando de tongo, né? Sou, mas não precisa contar. Então, cuidado com isso. Cuidado com aquela letra vendaval, aquela que o candidato começa a escrever assim, que parece que passou um vendaval e uma palavra vai ocupar a linha toda. Então, muito cuidado. Mas também devo dizer que a comissão, a equipe, toma também muito cuidado. É estabelecido um critério para cada concurso vestibular que essa comissão se reúne e estabelece critérios. E um deles é o número de palavras. Claro, vai variar de acordo com o tema, com o comando. Então, nós estabelecemos que número de linha, que número, que quantidade de palavras nós vamos considerar naquele vestibular. Então, se eu tenho dúvida do espaçamento irregular, da letra do candidato, etc., nós até contamos quantas palavras ele escreveu para evitar o uso de má-fé. Ainda em relação ao número de linhas, cuidado, muito cuidado, com cópias dos textos de apoio. Eu disse lá quando falava do tema que vem textos de apoio para o candidato escrever e às vezes ele repete isso durante cópia fiel do tema. Essas linhas são descontadas e o candidato pode zerar por número de linhas insuficiente. Se ele copiou fielmente uma frase que ele acha importante, um período ali do texto de apoio, ele precisa compensar isso dentro do texto. Ao contrário, será zerado. Um lembretezinho aí. Cuidado, candidatos, com os extremos. Lá na questão do tema. Alerta para o que está sendo pedido, para o que está sendo proposto no comando. não seja extremista, seja bem natural, bem espontâneo. Por que eu estou dizendo extremista? Porque em latim se diz assim, virtus e médio. A virtude está no meio. Equilíbrio. E me lembra aqui, para exemplificar, uma vez que o tema da redação proposto era o que fazer com o lixo eletrônico. Grande parte dos candidatos argumentam assim, hoje, para se andar nas ruas das nossas cidades, a pé torna-se impossível, por conta de tanto lixo eletrônico que existem nas ruas. Ora, extremo. Sabemos que não é bem assim. Então, desenvolver o tema sem esses extremismos. Outra ocasião era a violência contra a criança. Então, hoje em dia, não se vê mais uma criança ser bem tratada, só apanhando dos pais, sendo espancada todas as crianças. Isso é extremismo. Tente o máximo evitar esses extremos. O candidato está lá escrevendo a sua redação e escreveu uma palavra errada. Como corrigir? Exemplo. Ele escreveu a palavra Brasil com Z. Eu preciso corrigir. E agora, o que faço? Basta o candidato fazer um risquinho assim em cima da palavra, de tal forma que o leitor, que o corretor consiga ler que ele escreveu Brasil com Z e, na frente, ele escreve digo e escreve a palavra Brasil certinho com S normal. Ao fazer isso, ele está demonstrando ao corretor que ele sabe que Brasil se escreve com S. Evitem, senão ele vai perder nota lá na tipologia do texto quando ele faz aquele borrão deixando o seu texto feio e sujo. Outro pequeno alerta é às vezes o candidato, ele ouve do seu professor em sala de aula, ouve pela mídia, uma palavra diferente, uma palavra que ele considera difícil, mas ele a acha bonito. Então ele pensa que vai impressionar o professor que está corrigindo o texto utilizando aquelas palavras. Não procure palavras no dicionário para trazer aquelas palavras consideradas chiques, difíceis, mas que o candidato não sabe o que elas significam ou que se elas não se adequem ao texto proposto. Não há necessidade disso. Escreva como você achar melhor, com o seu domínio. No caderno de provas tem um item lá que diz terão nossa nota zero as redações que forem escritas a lápis ou a caneta diferente, das cores diferentes da azul ou preta. Então é claro que se a redação está escrita a lápis, ela nem será lida, será descartada, terá zero o candidato. Um alerta importante, cuidado com as identificações no texto. Terão nota zero as redações que apresentarem qualquer tipo de identificação. Às vezes o candidato está escrevendo e terminou a sua redação e lá no final do texto ele faz uma florzinha, ele faz um gatinho, ele faz um bichinho, um desenho ali. O texto será zerado porque pode caracterizar uma identificação. Eu disse também anteriormente que na folha que você receberá para a redação, no dia da prova, tem um lugar específico para a assinatura. Então não assine em outro lugar. Terminou de escrever o texto, evite a assinatura. Se assinou, se comprometeu e caracteriza a identificação e o texto será zerado. Qualquer marca fora da margem do texto, mesmo que seja a lápis, vai caracterizar a identificação também do candidato e o texto é zerado. Alerta para os pseudônimos. Dependendo da tipologia que é citada, às vezes sugere que se use um pseudônimo. Não use em hipótese alguma o seu nome real porque caracteriza uma identificação. Procure obedecer ao pseudônimo sugerido também no comando. Mais uma alerta que parece estranho, mas é muito comum acontecer nas redações de vestibular. Cuidado com saudações religiosas. Muito cuidado. Ou seja, não utilizem nenhum tipo de saudação religiosa. Exemplo, ao iniciar o texto, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então no final do texto, a paz de Jesus esteja com você. Isso também vai caracterizar uma identificação e a redação será automaticamente zerada. Uma outra coisa que parece incomum, mas não é muito incomum assim, é não se dirija ao corretor da redação, àquele que está lendo o seu texto. Em hipótese alguma. Ele está corrigindo o texto, ele não tem noção de quem é o candidato, do nome do candidato, e está corrigindo. Então, não se dirija a ele para pedir misericórdia ou para pedir que atribua nota devido às suas necessidades de fazer, porque ele não vai atender e o candidato está correndo um sério risco de ser zerada a sua redação. Então, para exemplificar, eu trouxe aqui para vocês, quando eu disse lá no tema, que o candidato, ele pode achar que o texto não é corrigido, ou pode achar que ele, sendo direto ao corretor, fazendo um apelo, ele pode ser atendido. Exemplo, pelo amor de Deus, professor que está lendo o meu texto, eu preciso passar no vestibular, sou dependente do meu marido, o meu pai vai me matar se eu não passar nesse vestibular. Coisas do gênero, não utilize. Eu vou ler aqui, é uma redação de um determinado concurso do vestibular, apenas para exemplificar. O título é O que fazer? Estou aqui fazendo uma redação que há muito tempo não faço. Sei que não vou conseguir, mas há muito tempo que não estudo. Espero que vocês compreendam. Me escrevi para fazer um teste, porque não é fácil. O que me deixou muito preocupada foi essa redação. Por isso estou deixando bem claro para vocês. Muito obrigado. E a gente respondeu, de nada. Então, não se dirija ao corretor. Um outro aspecto que é importante, voltando lá nos fragmentos do texto, normalmente tem um autor, o fragmento extraído, escrito por alguém, em que esse alguém toma um posicionamento. O candidato não é obrigado a concordar com o autor do fragmento. Agora, ao discordar, ele precisa ter argumentos que convença e que discorde do assunto. Mas ele não precisa. lembro-me de um exemplo em que o tema era pena de morte, você é a favor ou contra? E uma criatura, ficou um candidato, ficou bastante preocupado, porque a religião não permitia que ele concordasse. E ele teve que escrever no texto, segundo ele, defendendo a pena de morte. Veja, o candidato não é obrigado a concordar com o texto de apoio, com a posição do autor. Letra de forma, aceita-se ou não aceita-se no vestibular da Unicentro? Letra de forma, aceitamos sim. O que o candidato precisa estar alerta em relação à letra de forma? Ora, se ele escreveu a palavra Brasil toda em letra de forma, ele precisa realçar este B, ou seja, o B precisa ser maior do que as outras letras, para que o leitor da redação saiba que aquele candidato sabe que Brasil se escreve com letra maiúscula. Tranquilo quanto a isso. Cuidado também terão notas zero os textos que forem considerados ilegíveis. Cuidado, candidatos, às vezes vocês judiam de nós porque a gente tem que usar uma lupa, tem que fazer um sacrifício enorme para ler. E às vezes a gente não consegue, e nesse caso a gente até monta uma banca para ver se alguém consegue ler o texto. Caso ele seja considerado ilegível, não tenha dúvida, a nota vai ser zero. Desde 2012 está sendo cobrada a nova ortografia da língua portuguesa. Então sempre alerta também para isso. Citações. Cuidado com citações quando forem inventadas. O candidato faz uma citação, alguém que disse isso, ou põe como se outro dissesse, ou simplesmente chuta um autor. Bem alerta aí com as citações, que elas procurem ser coerentes também com o texto, e com a veracidade das citações. Meus caros, é isso. Uma mensagenzinha final. Nós sabemos que por ocasião de vestibular, há muita cobrança de pais, de mães, de amigos, de professor e da gente mesmo. Procurem ficar calmos, tranquilos e escrever com naturalidade o seu texto. Um grande abraço a todos e boa sorte. Tchau, 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 tchau Tchau.